Meus amigos, olhem que vídeo sensacional esse daqui, olha a quantidade de peixe palhaço que a gente tem nessa gravação ou pra você que conhece esse peixinho aqui por outro nome, por causa dos filmes da Pixar olha a quantidade de nemos que a gente tem nesse vídeo aqui isso daqui é uma criação de peixe palhaço que fica na cidade de São Paulo que é a Aquismart, lá eles tem mais de 200 casais de peixe palhaço reproduzem mais de 4 mil alevinos por mês cada casal vai desovar em média 800 ovos e eles desovam mais ou menos uma vez por mês olha só a quantidade desses peixinhos aqui rapaziada gostou desse vídeo? segue a gente aí e valeu e até a próxima